Beleza pessoal, como vocês estão? Belezinha? Tudo bem com vocês? Então pessoal, vou... Tá mostrando aí como que posta vídeo do YouTube pelo KN Master aí. Ó pessoal, já tô aqui no KN Master já, ó. O aplicativo KN Master que eu uso pra editar meus vídeos. É o editor que eu uso, né? Ó, vou entrar lá, ó. Lembrando, esse vídeo eu já publiquei ele, já carreguei, né? Tudo mais, né? É, vou tá só fazendo a demonstração pra vocês, só. Ó. Aqui, ó. Ele foi carregado já, ó. Ó, quando ele foi carregado, aparece ali o aplicativo do YouTube, ó. Ó, daí eu ponho lá e ele vai redirecionar direto pro YouTube, ó. Ó, já redirecionou já, ó. Tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou ter que ir lá no... 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 Google Chrome ou Opera Mini Pra tirar a minha descrição, né? Pra colocar ali, deu... Inventa um título qualquer ali, só pra demonstrar pra vocês, tá? Beleza? Então, pessoal, ó. Eu vou inventar um título qualquer aqui, ó. Ó, já copiei lá a minha descrição. Agora é só segurar aqui, ó. Colar, ó lá, ó. Essa é a minha descrição. Ó. Agora... Agora eu ponho pra publicar, ó. Tá publicando, só tá lento. Por causa da internet, né? Internet dá uma bugada, né? Lembrando que... É... Eu uso o meu editor, né? O Kayn Master, né? É... Porque daí fica bom. Dá pra fazer edição, né? O... Eu uso o Kayn Master, né? Mas dá pra publicar pelo... Google Chrome, pelo Opera Mini... Pelo próprio YouTube, né? Só que... Pelo Google Chrome, e pelo Opera Mini, acho que não dá pra editar, né? O vídeo, né? O vídeo não fica tão bom, né? Fica, tipo, sem edição, né? E... Pelo YouTube dá pra... Pelo YouTube dá pra editar, né? Só que é mais complicado, né? Ó... Aqui tá meio... Tá demorando pra carregar, porque a internet dá... Dá uma bugada, mas ele tá carregando, lá, ó. Tá escrito, tá enviando, lá, ó. Aí ele já volta, ele... É que eu tô usando a rede de dados, né? 4G, eu não tô usando o Wi-Fi, né? Sendo o Wi-Fi é bem mais rápido. Beleza, pessoal? Eu fiz só um videozinho... Demonstrando aí... Como é que posta... Vídeo, né? Pra quem... Pra quem é meio novato aí... Meio... Meio iniciante aí no... No YouTube, né? E... É, como postar pelo... Pelo editor lá, né? Kine Master, né? Então, pessoal, vou... Vou tá pedindo aí, pra vocês... Inscreverem no meu canal aí, né? Deixa o like, né? Deixa sempre ativo o sino, notificação, né? E faz... Deixa um comentário aí, dá uma... Uma ideia aí de vídeo aí... A nóis tá fazendo aí... Quem sabe, se dá pra mim fazer, Nóis faz o vídeo aí, se for possível. Beleza, então? Valeu! Tchau!